Olha, não tô com coragem de jogar Mineirinho hoje, deixa eu simplesmente jogar Rogue Legacy e completamente desligar o cérebro. Os deveres do Cavaleiro são para sua família, mas leal somente para si mesmo. Yeah, isso aqui, eu acredito que o meu save de sei lá quantos anos atrás, o que, uma década, provavelmente foi perdido, então, quer saber, melhor assim. Esse jogo aqui é realmente divertido, não cheguei a terminar ele, se eu não me engano, da primeira vez que eu joguei isso aqui, mas tanto faz. Sem dúvida alguma, eu acredito que eu jogarei muito melhor agora com mais anos de experiência, mas, tipo, basicamente, não foi justamente Rogue Legacy o culpado por Roguelike basicamente ser algo que ninguém tinha escutado falar pela maioria do tempo até agora, porque, yeah, a propósito, definitivamente pulo de Hollow Knight aqui, só que antes de Hollow Knight existir. Pra falar a verdade, provavelmente, isso aqui acabou servindo como uma inspiração direta, se bem que pra falar a verdade, novamente, o primeiro jogo a fazer esse tipo de coisa foi simplesmente o... Ok, iniciar o seu legado. Ah, isso aqui faz... Oh, isso são créditos! Ok, tudo bem. Oh, tem o perfis aqui. Certo, esses são os saves e, de fato, eu perdi todos os meus saves, mas... Tudo bem, vamos com Cavaleiro Genérico sem absolutamente nada aqui. Vamos ver o quão longe eu consigo iniciar aqui logo no início. Yeah, como vocês podem perceber, isso aqui é bem baseado em Castlevania. Você tem o castelo, tem a floresta, tem o dungeon, tem a torre. Não me lembro quais são os lugares mais importantes aqui, mas... Traição! O assassino feriu meu pai, o rei, para trazer ordem de volta ao reino. Ele mandou meus irmãos e eu numa missão para salvá-lo. Juntos, nós iremos nos aventurar nas florestas amaldiçoadas e entrar no castelo Hanson. Esse castelo amaldiçoado ficou na beirada da floresta desde tempo imemorial. Mas os rumores dizem que dentro dele tem um item que vai curar qualquer doença. Hoje eu vou me adiantar na frente dos meus irmãos e irmãs e continuar. Fracassar seria uma vergonha, disse o príncipe. Ok, então, já começamos aqui com armadilhas. A armadilha, se eu não me engano, absolutamente tem alta chance de completamente te demolir, se você não tiver cuidado. Dependendo da situação, mas... Se eu não me engano, isso aqui é um jogo onde, tipo... Dependendo de como você jogar, quantas vezes você morrer e etc... Mais coisas começam a aparecer no mapa inteiro, o que definitivamente é algo legal. Ok, eu esqueci o que... Oh, isso é um baú, não uma porta fechada. Quer saber? Ótimo. Se eu não me engano, eu me lembro de, tipo... Você ser atingido com uma certa frequência por coisas fora de câmera, se você não tiver cuidado, então... Yeah. Oh, brilhante. Absolutamente brilhante. Oh, e eu tenho uma sub-arma ali de Castlevania. Umas saquinhas. Isso é algo que eu completamente esqueci. Bom que tem teleportes. Oh, e é, se eu não me engano, os teleportes podem ser um sério problema, se você não tiver cuidado. Ok, aquilo é um inimigo nível 35. Acredito que níveis aqui são realmente importantes, mas... Yeah, eu sei que tem um baú aqui, portanto, vamos em frente. Não me lembro se você, tipo, só ganha dinheiro ou coisa parecida por aqui. Oh, não! Nós conseguimos a planta de um baú. Ok, então. Oh! Ok. 100% base, não dá pra ver mais informação nenhuma ali, mas tudo bem. Oh! Eu tinha esquecido completamente dos baús de fada. Ok. Não leve dano aqui. Ok, ok. Eu compreendo. Isso aqui é bem... Vivi, vivi, vivi em sua natureza. Bom, isso foi um fracasso. Ok, dá pra eu resetar isso aqui? Não! Você só tem uma chance. Perdeu a chance. Adeus. Quer saber? Eu vou continuar aqui no castelo, porque eu me lembro disso aqui ser bem básico e ser, tipo, a parte mais fácil do jogo inteiro. Melhor deixar, tipo, pra seguir pro Maia depois e as outras áreas. Eu tô quase morrendo aqui. Ok. Você aperta B para utilizar sub-arma. Bom de se saber. Quer saber? Eu acho que eu vou acabar morrendo um pouquinho cedo demais aqui. O que certamente será uma tragédia se acontecer, mas tudo bem. Ok. Acaba com aquele mago. Ou sim, outra coisa importante é, tipo, atingir de longe... Atingir inimigos fazem eles serem lançados para trás, o que é muito útil, sem dúvida alguma. Oh, 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 oh! Yes! Recupera a vida, recupera MP, baús... Era isso que eu desejava. Ah, eu desejava mais, tipo, recuperar mais ira, mas tudo bem. Vamos pra cá. Oh, não! Isso aqui é um chefe. Ok. É o Kidder. Sem dúvida alguma, um nome pra um olho gigante, mas... Oh, yeah! Tinha esquecido completamente que isso aqui virava Butchel. Maia sempre fica no topo do castelo. Bom de se saber. E agora, nós iremos escolher o nosso herdeiro. O que é realmente legal, sem dúvida alguma. Basicamente, você tem a oportunidade de... Pera aí. Oh, acho que você pode, tipo... Yeah, você pode retornar aqui pra... Ok, não. Isso aqui, pra falar a verdade, só permite que você olhe. Ok. Bárbaro, tanque, pode levar bastante pancada. Ok. Autocrítico. Não, muito obrigado. Mago. Ah, vamos simplesmente... Ir com Bárbaro Anão. Ah, acho que isso vai dar mais velocidade pra gente. Eu não sei. Ok, vamos ativar o ferreiro. Ótimo. E agora nós podemos conseguir equipamentos. Bom. Não sei exatamente o que equipamento do Bárbaro faria, mas tudo bem. Ok. Aumentar a quantidade de vida, sem dúvida alguma. Aumentar a quantidade de mana também. Ah, 75 upgrades? Isso é meio absurdo. Ok, cavaleiros agora podem se tornar paladinos. E eu posso bloquear com escudo, que é bom. Ou sim, aumentar a capacidade de equipamento, sem dúvida alguma. Ok. Ah, liberar arquiteto. Hum, trancar o castelo. Pra ele prevenir que ele mude. Não sei o quão útil isso aqui pode ser. Quer saber? Ok. Melhorar o Bárbaro. Quer saber? Sim. Ok. Farodos. Oh, meu Deus. Isso aqui é uma referência literalmente gritante. É... Ok, liberar encantriz. Eu... Provavelmente... Deveria, tipo... Ter economizado dinheiro para me melhorar aqui. Mas... Yeah, eu... Eu não posso liberar nada. Oh, yeah. Pra falar a verdade, acho que você libera coisas e elas começam a talvez aparecer nos baús. Acredito que é assim que isso funciona. Oh... E você consegue habilidade, assim, etc. Ok, tudo bem. Vamos simplesmente seguir em frente aqui. Yeah, eu não havia nada pra fazer ali. Sem dúvida alguma. Mas é, ok. Vamos... Vamos em frente. Vamos ver se é menos triste, mas... Ok. Aquilo custa magia. Dá o gritão. Ou, pra falar a verdade, isso realmente só faz inimigos irem longe. Sei lá. Eu sinto que esse grito deveria, de algum modo, fazer dano, mas não é o caso. Eu acho que, tipo... Quanto menor o personagem, mais ágil ele é aqui. O que é realmente bom. Mas, ao mesmo tempo, mais fraco ele é o que, como vocês podem perceber, não é super bom. Especialmente, quando você leva dano extra ali. Então, tipo, é uma questão de equilibrar o que você está tentando fazer. E não é exatamente a coisa mais simples do mundo. Ok, uma coisa que eu não me lembro. Tipo, tem paredes que você pode destruir aqui, tipo... Porque, yeah, isso não faria muito sentido, de certa maneira. Mas, ao mesmo tempo, meio que sim. Ok. Eu tenho um dia. Tempo de desenvolvimento é uma coisa simples. O quê? Ok. Simplesmente, está falando um monte de coisa aqui sobre desenvolvimento. Eu, literalmente, nunca tinha visto isso aqui antes, eu acho. Ok. Tudo bem, simplesmente... Oh, isso foi um belo início. E, é, tem várias telas ali, extremamente hostis, como aquela, como você pode perceber. E, é, realmente algo maravilhoso. Ok. Legal conseguir dinheiro aqui, sem dúvida alguma. Absolutamente não vou lutar contra o chefe agora. Sinto que isso vai terminar tão mal quanto a primeira vez. Mas, yeah. Uma coisa que também vai acontecer aqui, inevitavelmente, é que... Oh, peraí. Ahn. Isso aqui é sequer muito útil. Aquela magia que eu utilizei. Eu não tenho ideia, para falar a verdade. Eu tenho que parar de, tipo, ser agressivo demais ali. Mas, é, se eu não me engano, os magos são capazes de ter uma quantidade de magia maior. Eu sei, é óbvio, na verdade. E, tipo, ataca mais. Ok, eu vou simplesmente cair fora dali, porque isso, sei lá, simplesmente parece um pouquinho fatal demais. Para mim, então, não obrigado. Mas, enfim, o que eu ia dizer é que, chega um momento que, oh, chance de ganhar dois prêmios, com certeza. Ok, você só tem uma chance. Dez saquinhas para... Oito alvos. Ok. Ahn. 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 Isso é um pouco mais difícil do que parece. Ok. Consegui 30. Isso. Ahn. Sim, de fato, boa sorte com o resto do castelo. Ei. Legal que, tipo, tem minigames aqui. Ok. Quando você faz isso aqui... Ahn. Eu acho que eu não vou sobreviver a isso. Simplesmente não. Ahn. Deixa eu retornar aqui no início. Talvez isso aqui é melhor. Hum. Yeah. Yeah. De fato, eu acho que uma coisa boa é simplesmente, tipo, liberar umas espadas, essas, etc. Porque, do jeito que eu estou aqui, ahn, acredito... Como assim, sem pular? Eu não sei se aquilo é possível. Ok. Bom. Então, Sir Octave, sem dúvida alguma, não durou muito. Ok. Tudo bem. Ahn. Quer saber... Hum. Quebra coisas para restaurar. Hum. Ok. Isso aqui é um pouco preocupante. Quer saber? Vamos utilizar um personagem gigante aqui dessa vez. Ok. Não vou melhorar nada aqui. Mas eu, com certeza, vou liberar alguma coisa aqui. Ok. Sim. Definitivamente liberado. Ahn... Simplesmente libera habilidades. Pulo duplo. Oh, yeah. Pena que eu não tenho mais nada. Ahn... Tem mais algo barato aqui que eu posso equipar? A resposta é... Não. Ahn... Deixar 115 faltando não é super legal, mas... Ok. Agora eu tenho o dash. Eu acho que é assim que você realmente faria aquele lugar ali, mas... Ahn... Pra falar a verdade, a gente não fica tão lento assim como imaginamos. Mas... Yeah... Acredito que já estamos fazendo bem mais dano do que antes. Mas... A coisa mais perigosa aqui realmente são aquelas salas com um monte de armadilhas e projéteis. Tipo... Tipo essa. Esses fantasmas aqui teleguiados, vagamente rotodiscs, são super irritantes. Eu me lembro que tipo... Chega uma hora... Que vão ter muitos inimigos gigantes no lugar inteiro. E... Ok. Eu tô levando um pouco de mais dano do que antes. Quer saber? Pra falar a verdade. O fato de ter tantas armadilhas aqui... Pode significar... Que tem algo bom aqui? Não! Não, não, não. Não. Eu acho que não é assim que funciona, tipo... O sistema de recompensas e etc. Ahn... Será que tem alguma coisa que faz... Eu especificamente ganhar carne com mais frequência? Sei lá. Isso parece algo que dependendo da situação pode ser herdado. Droga! Levar pra cada linha é super ruim. Ahn... Ok. Meu... Sai fora com a quantidade de inimigos! Ahn... E no meio das armadilhas também? Eu quero saber. Isso... Pelo menos... Serve como um pouco de treinamento. Eu sabia. Eu sabia que eu ia levar um míssil... Ali. Ok. Não leve dano. Ahn... Ha... Yeah... Eu já completamente fracassei ali. Sacanagem. E é isso que acontece. Quando você tem um corpo grande. Ahn... Olha! Tem o dono oeste ali! Não parece exatamente algo que super vale a pena. Oh! Meu! Isso foi triste. Pera aí. O quanto de dinheiro eu sequer consegui aqui? Eu não tenho a menor ideia. Espasmos aleatórios musculares. Isso parece péssimo. Ok. Paladino. Ser inútil. Que nome incrível, sem dúvida alguma. Que é aumento de ataque. Ou... Yeah, não. Eu simplesmente não tenho dinheiro suficiente pra basicamente nada. Meu, se eu pelo menos tivesse 20 extra de ouro, isso seria fantástico. Mas... Não, 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 não. Eu preciso pelo menos sair encontrando coisas em alguns lugares. E tipo, eu não estive utilizando dash aqui. O que simplesmente é completamente estúpido pra mim. Eu acho que, eventualmente, você ganha alguma coisa que permite... O que permite que você ataque enquanto você tá fazendo... Oh, se você fosse anão, você poderia entrar aqui na... Tem uma passagem secreta aqui. Tem uma passagem secreta aqui. Ok. Quer saber? Vale a pena prestar atenção nesse tipo de coisa, porque... Ah, ou será que aquilo é somente um atalho? Tipo, eu imaginava que aquilo seria super bom. Mas, não sei. Peraí, eu tenho... Oh, yeah! Eu posso me defender. Oh, mas isso consome MP? Isso é inútil. Tipo, e aquilo consome muito MP. Não é pouco MP. Ah, mas... Oh, a força é boa. Quer saber? Ótimo. E tipo, a quantidade de MP que eu tenho não é nem uma quantidade fraca nem nada. Ok, tudo bem. Talvez isso aqui seja a tentativa na qual eu vá um pouquinho mais longe do que eu fui nas outras vezes. Talvez. Não há garantia, mas existe esperança, certamente. Peraí. Oh, ok! A maneira que o Dash funciona é... Tem a ver com a sua posição. Ok, algo, sem dúvida alguma. Ok? Nós podemos conseguir uma capa sangrenta que eu acho que permite que você recupere energia quando você causa dano. Se você sente que... Olha, honestamente, se você consegue algum item que tem qualquer relação com sangue em qualquer videogame, provavelmente significa que você vai recuperar a vida quando você atinge inimigos. Basicamente, isso acaba sendo uma linguagem meio que semi-universal nesse aspecto. Mas é ok. Quer saber? Eu acho que simplesmente ter um tamanho médio normal aqui pode valer mais a pena. Mas eu acho que, sei lá, seria melhor se o Dash funcionasse completamente de acordo com... Para onde você está olhando sem utilizar os dois botões LR aqui. Oh, espera um instante! Não tem Mimicos aqui, para falar a verdade. Eu acho que eu vou ter que precisar ficar de olho exatamente em onde... Seu mapa vai indicar se tem o tesouro ali ou não. Porque caso contrário, eu vou acabar sendo pego por um Mimico numa ocasião ruim. E... Bom, qualquer ocasião... Ok. Deixa eu acabar contigo. E é... Simplesmente sai daí. Oh! Oh, meu Deus! Como eu consegui fazer isso? Eu não tenho nenhuma ideia. Mas eu encontrei uma runa. O que isso faz de bom para mim? Eu não sei. Mas tudo bem. Dano causado ali alto. Mas, tipo... Olha, nessa mente, conseguir qualquer upgrade permanente aqui... É... O sonho. Em toda vez que você... Inicia uma tentativa em Rogue Legacy. Ok. Isso parece terrível, mas não é. Ok. Capacete de Cavaleiro. Bom, isso... Ou simplesmente, sei lá, conseguir um monte de dinheiro. Isso também costuma valer bastante. Ok. Tchau. Agora está na hora de simplesmente... Lentamente... E é, você tem que realmente se acostumar com o atraso toda vez que você ataca para baixo. Porque se você não estiver preparado... A situação vai ficar bem ruim. E o spam de projéteis aqui... Está deixando essa situação aqui bem, bem ruim. Ok. Tudo bem. Isso aqui é somente a primeira área do castelo. Que eu vou ter que tipo... Honestamente, isso aqui acaba sendo de certas maneiras... Um pouquinho Toho 2D. Dependendo da área e da situação. Ahn... E honestamente... Quer saber? Para falar a verdade, eu não sei se isso aqui seria uma boa maneira de treinar para jogar Rabihib. Ou se Rabihib seria algo que ajudaria você a jogar isso aqui. Para falar a verdade, não. Porque nesse jogo você tem uma hitbox imensa que corresponde ao seu personagem ao invés de ter uma hitbox de shmup. Então... Yeah. Ok. Muita coisa existindo aqui simultaneamente. Ok. Utilize a capacidade... Ou tem um item ali. Quer saber? Deixa para lá. Deixa aquele baú para lá por enquanto. Aquilo só faz 16 de dano. Sei lá. Pelo fato disso ser um pouco difícil de você conseguir acertar, eu sinto que deveria ter uma recompensa melhor ali em termos de dano. Ok. Beleza. Chegamos aqui. E agora nós podemos seguir para uma outra área se a gente quiser. Oh! Tem um baú ali. Não, não tem. O baú é um Mimic? Yeah. Eu tinha me lembrado disso. Ah, ok. Vamos continuar investigando aqui o castelo. Eu acho que eu ganho mais com isso. Tipo, vocês estão vendo ali a quantidade de dinheiro que eu tenho? Pois é. Isso é uma alta quantidade de dinheiro que sem dúvida alguma vai valer a pena. Ah, ok. Tem um baú ali. É um baú de verdade. Bom saber. Mas eu preciso acabar com esse Minus primeiro. Quer saber? Isso aqui é a coisa mais importante. Tipo, simplesmente se tiver qualquer coisa tentando te atingir por aqui em qualquer momento, a melhor coisa a se fazer é simplesmente cair fora. Uh! Antes de tentar abrir qualquer baú ou sei lá o quê. Porque assim é melhor. Ok. Talvez eu consiga... Eu consiga... Ah! Bom, uma pancada e a tentativa já era. Por quanto tempo eu vou conseguir levar esses três de vida aqui? Eu não tenho a menor ideia. Mas espero que dure bastante. O que é isso? Imagina em que eu tá... Oh! Chakra! Ok, tudo bem. Isso não é super hype, mas tudo bem. Porque agora... Ok, você tem cinco machados. Eu acho que isso aqui acaba sendo mais fácil do que aquele outro. Oh! Passou perto! Passou muito, muito perto. Mas, ei, eu consegui dinheiro de qualquer maneira. Então... E é, só aumenta cada vez mais a chance de... Peraí, pra falar a verdade. Deixa eu dar uma olhada nesse mapa. E é... Agora é a hora de tentar enfrentar o chefe. Simplesmente... Essa é a realidade. Eu vou ter que basicamente matar ele sem... Ah, peraí. Eu não cheguei a explorar esse canto aqui. Então, sei lá. Talvez eu encontre uma carne em algum canto. Ah... E é, se eu descer aqui e for pra direita, tem mais coisas... Uh! Ali, então, tudo bem. Vale a pena continuar explorando por aqui. Ok, o que temos aqui? Oh! Temos um baú. Isso aqui já... Já está valendo a pena. Ok, estamos recuperando magia. Fantástico. E a gente consegue mais dinheiro. Tudo bem, mas... Sabe o que seria extra ótimo? Cabe. Mais nada. Ok, apesar do seu... Ah, quer saber? Deixe o enredo aqui. O enredo é basicamente diários de cada um dos membros da família aqui que está tentando terminar isso. Mas, é... Eu acho que no fim das contas o enredo é que, tipo... A maldição começou lá naquele tutorial onde você mata o rei por motivos que eu não completamente compreendo. Eu posso estar errado sobre isso. Ah, novamente. Mais um baú que você só pode acessar se for anão. Ok. Existe um belo motivo de pegar personagens anãos ali, sem dúvida alguma. Ah! Ah! Ok, tudo certo. É anões, para falar a verdade. Eu vivo, tipo, pensando o contrário, para falar a verdade. O que realmente é um problema em tentar falar com precisão de vez em quando. Simplesmente porque ambas as maneiras parecem plausíveis de se pronunciar mais. E, ah, novamente. Isso aqui não é exatamente o roguelike com a maior quantidade de salas possíveis de você encontrar aqui. Então, tem um tempo que você vai simplesmente se acostumar com tudo ali. Mas, ok. Isso aqui foi bem melhor. Honestamente, eu acho que seria realmente legal se você conseguisse, de algum modo... Yeah. Se você conseguisse, de algum modo... Upgrades por inimigos derrotados numa tentativa. Mas, não. Yeah. Vamos parar por aqui. Por enquanto, no próximo episódio, teremos bastante mais sucesso. Terminamos. Tchau.